Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o décimo dia da nossa quaresma dedicada a São Miguel. Continuamos com a nossa quaresma bíblica. Continue com a sua Bíblia, tenha preparado um pequeno altar na sua casa, se possível com uma vela, se você tiver com uma imagem de São Miguel Arcanjo. E juntos com a Sagrada Escritura, juntos, em fé, em unidade, com confiança. Que Deus opera milagres. Façamos agora as orações da nossa quaresma. Décimo dia, quaresma de São Miguel. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesus diz, não é ao justo que vim chamar, mas a pecadores. Oração inicial para a quaresma. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordenem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito, adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incubiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade De nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos De suas promessas Oração Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Agora em silêncio Apresente a Deus A sua intenção Para esta quaresma de São Miguel Querido irmão, querida irmã Seja muito bem-vindo Hoje é o décimo dia da nossa quaresma de São Miguel Muitas vezes nós exigimos Das pessoas uma perfeição Que nem Deus pede Que nem Deus exige Por que o padre está dizendo isso? Normalmente nós queremos que Deus seja justo com o outro Que ele seja misericordioso conosco Ele merece Ele fez isso Está pagando por aquilo que plantou Está colhendo aquilo que plantou Está recebendo aquilo que merece E aí quando nós rezamos Nós pedimos que Deus tenha paciência Que Deus seja misericordioso No Antigo Testamento A justiça de Deus era algo muito em foco A justiça de Deus era algo que as pessoas tinham como uma prioridade na vida delas E essa justiça de Deus era como se fosse uma justiça distributiva Aquilo que você merece É aquilo que você recebe Se você fez o bem Você recebe o bem Se você fez o mal Você recebe o mal E vem Jesus Deus que se encarna Deus que se torna um de nós E Jesus ele mostra Que ele quer a nossa santidade Mas que ele veio para os pecadores Irmão e irmã Deus ele é infinitamente misericordioso Deus ele é infinitamente paciente Deus quando ele perdoava a prostituta Quando ele curava uma pessoa Quando alguém queria segui-lo e se reconhecia pecador Jesus perdoava Mas exigia a conversão de vida Por isso, por mais que seja difícil Em relação aqui principalmente aos outros Reze, ajude Mas respeite o momento Respeite a liberdade de cada um Existem pessoas que vão se converter Existem oração que nós fazemos Que um dia os frutos virão Mas querido irmão, querida irmã Existem frutos que nós não veremos Existem frutos que Deus tem preparado Mas que quando nós estivermos lá na eternidade No futuro Eles serão colhidos Por isso, querido irmão, querida irmã Tenha paciência com os pecadores Corrija Diga a verdade Não omita aquilo que é certo Às vezes nós temos uma tendência de ir nos ajeitando ao mundo Ah, então tá bom Agora é moda Todo mundo pensa assim Não, o que é certo é certo O que é errado é errado A verdade foi revelada por Deus Então nós vamos continuar acreditando na verdade Nós vamos continuar respeitando os pecadores Mas nós vamos continuar Essa palavra é pesada Mas ela mesmo Nós vamos continuar detestando Odiando o pecado Por quê? Porque o pecado leva à morte O pecado leva à separação eterna de Deus Antes de tudo, lembre Você também é um pecador Eu também sou um pecador Nós também precisamos de conversão Querido irmão, querida irmã Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos Deus, Ele sabe trabalhar com pecadores Reconheça os seus pecados Faça uma boa confissão Mude de vida E você terá aquilo que existe de mais precioso A presença de Deus O estado de graça na sua vida Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Continue reconhecendo quem você é Mas dando abertura para a graça de Deus na sua vida Que Deus te abençoe Que Deus te proteja E até amanhã, se Deus quiser Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Consagração Ó príncipe mobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós, hoje, me consagro E dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que De hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe, Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo que um dia Prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Para que não perecemos No supremo juízo Amém Aquele anjo quebrador de promessas Àquele anjo quebrador de promessas Aquele anjo quebrador de promessas Aquele anjo quebrador de promessas Aquele anjo quebrador de promessas Legenda por Sônia Ruberti